Vou triturar celular Tudo que eu achar na frente Lâmpada Amoeba Que figura é essa? Fala galerinha do canal Hoje que eu venho falar com vocês Tudo bem com vocês? Deixa aquele like, ajuda aí Compartilhe com os amigos Quem nunca passou raiva com teclado? Nossa! Meu Deus! O meu aqui tá dando maior trabalho Olha que barulheira Meu Deus! Mas a gente já passou muitas raiva Mas ninguém nunca descontou a fura em nenhum teclado Nunca! Eu acho que você é a primeira pessoa do Youtube A literalmente triturar um teclado no liquidificador de raiva Meu Deus do céu Eu fui mexer aqui, gente Pensa numa raiva que eu já passei com esse teclado Travando Não funciona Quem nunca passou raiva no teclado aí Comenta aí Porque que eu saiba Todo mundo já passou raiva com esse teclado Esses trem de 30 reais kingling que você compra E só pra passar raiva Olha o fio Não! Repara o fio aqui Com onde já tá Olha! Não! Todo triturado Uma bosta! Não uma bosta! Dessa vez eu vou pegar o liquidificador E vou triturar esse teclado de raiva Pera aí! Vou até ali buscar o liquidificador Corte Já volto! Tá aqui o liquidificador Tive que pintar a marca aqui né Porque não me pagaram pra fazer divulgação Pintei o liquidificador Tomada Meu Deus! Calma! Meu Deus! Merda! De teclado! Agora! Olha! Olha a sujeira desse teclado! Tem até uma moeda aqui ó! Cinco centavos! Não! Olha a sujeira! Nossa! Não! Cinco centavos! Não vou pô-pô-moê! Claro! Raiva de teclado não funciona! Vou descontar esse aqui por todo mundo que já passou mil e uma raiva com esses teclados E nunca descontou a raiva! Só jogava fora! Tenho certeza que ninguém nunca descontou a raiva! Vamos ver se o liquidificador não vai queimar! Se queimar... Minha esposa vai me matar! Ali que eu vou ter que comprar outro copo né? Porque não vai dar pra usar esse mais! Olha a cor desse teclado! Horrível! Não! Raiva desse aqui eu não faço mais nunca! Se você tem alguma coisa que você quer triturar e que você já passou muita raiva Eu vou fazer a caixa postal pro canal pra vocês enviarem pro correio Vou triturar de tudo agora! Tudo! Celular! Lâmpada! Amoeba! Ixi! Tá quebrando aqui mas não é tritura aqui mesmo! Vamos desmontando! Uma hora a gente tritura! Essas borrachinhas aqui também vai junto ó! Vai! Vai tudo! Vai tudo! Caps Lock! Mais espaço! Esses mouse! Só achei ainda que o mouse ainda funciona! Se não já tinha triturado esse mouse no meio! Essas teclas não saem! Boa assim! É! Agora foi ó! Agora vai! Pronto! Vem Caps Lock! No top mark! Agora vai! Vamos jogar tudo isso aqui! Se fosse pra ponteiro! Não dá pra ponteiro! Se não ele ia até pôr rosto muito estranho! Vai! Vai tudo! Quero ver se tem ainda funcionar mais! Funciona caramba! Vamos ver se tem ainda funcionar! Pra vocês verem! Ó! Gosta de... Vamos ligar na primeira velocidade! Pra ver como é que vai ser! Vou pôr um pano aqui! Porque talvez pode até quebrar o PC! Ixi! Tá quebrando é tudo aqui! Vizinho! Você vê esse vídeo! Não reclama com barulho não! É porque passei muita raiva com esse teclado! Agora eu tenho que me livrar desse teclado! Meu Deus do céu! Que barulheiro do caramba! Acho que agora foi! O liquidificador é bom hein! Se tivessem... Pagado pra mim divulgar! Esse liquidificador... Eles teriam ganhado muito mais com isso! Mas como não quiseram! Olha! Pra você ver! Esse aqui é os pedaços dele! Agora os pedaços pequenos! O nó virou um pó! Ô louco bicho! Ô louco! Chega em casa! Virei aqui! Isso aí galera! Se você tiver alguma coisa que vocês queiram triturar... Esse aqui vai ser o liquidificador da trituração! Obrigado aí! Deixa aquele like! Compartilha com alguém que já sofreu com esses teclados! Não! Pensa! Pensa um teclado que eu já passei raiva que foi esse! Grato! Agora eu não tenho teclado pra mexer hoje né! Mas amanhã eu compro outro! Fazer o que a vida! É isso aí galerinha! Se vocês gostaram do vídeo deixa aquele like! Compartilhe com os meus amigos! Tamo junto! É nóis! Tchau! 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 Tchau!